nessa fábrica, e daí ela aceitou ter um cachorro. Foi só o cachorro chegar e a família aumentou, senão que ele é abençoado esse cachorro, não? Porque ela descansou do problema, da preocupação. Eu nem lembro o nome do rapaz lá do cachorro, como era o nome dele? Andy. Andy, nossa, tem nome de gente, interessante. Ele realmente é famoso. O meu relacionamento com o Naum e a Josi é realmente extremamente profundo. Eles têm um amor muito especial pelo pastor Sandro, ele foi adotado de maneira integral e completa como pastor deles, só que eles não conseguiram se desligar de mim, o que eu fico muito feliz. Por isso que ele está aqui conosco agora nesta manhã. E nós estamos extremamente felizes, porque a chegada do Luke... Eu não sei onde é que está a Julie. Cadê a Julie? A Julie, eu gostaria que ela estivesse aqui também. Está chegando? Julie, please. Então, a Julie, ela vai estar entrando de maneira oficial, eu estou tornando público, ela está entrando como na escola de treinamento para babysitter. Ela vai ser profissional antes da idade. Ou seja, talvez em dois anos você já seja profissional, está bom? Então, nós consideramos na reflexão que fizemos com o Naum e a Josi a respeito do Luke, pequeno Luke, que nasceu no dia 18 de janeiro, portanto, hoje são 33 dias. Hoje é 20, não é? Hoje é 20 ou 19? 20. Hoje é 20. Como o mês passado teve 31, então o Luke tem 33 dias de existência. A recomendação bíblica sobre a dedicação de crianças remonta à promessa de Gênesis 3,15, de que um dos descendentes, portanto, do sexo masculino, de um dos descendentes de Eva, se tornaria o descendente que teria a única, o único que teria o poder de colocar dentro de nós a inimizade contra a serpente. Todos nós, por nascimento, somos amigos da serpente, por causa da herança, da condição de pecadores, ou da pecaminosidade natural. E um descendente da mulher tornaria-se capaz, o único, de pisar a cabeça da serpente e de introduzir em nós a inimizade contra ela. Só são dedicados a Deus filhos de pais cuja semente que os tornou inimigos de Satanás, somente estes têm a dedicação de seus filhos. Porque os demais não precisam dedicar, eles já nascem sendo amigos da serpente. Mas aqueles cujos pais são inimigos da serpente, eles precisam dedicar os seus filhos para que, enquanto não podem fazer a sua escolha de Jesus como seu Salvador, porque não têm consciência disso, não têm condição moral de fazer isso, são os pais que o fazem. Então, na verdade, a dedicação do pequeno Luke é a rededicação do Naum, da Josi e da Julie. Sim? O amor que eles terão que manifestar para ele, ontem, quando refletimos sobre a experiência de Manoá e a sua esposa, por duas vezes, o anjo do Senhor, que é Jesus, apareceu para ela. Ele apareceu a primeira vez, ela estava sozinha, disse para ela, você não use bebida alcoólica, não use vinho, não coma carnes imundas, e cuide muito bem de tudo que esse menino vai fazer, porque ele é consagrado ao Senhor. Uma criança que não foi consagrada ao Senhor, tira a responsabilidade dos pais de dedicá-la a ele no dia a dia. Então, a dedicação verdadeira do Luke, ela não está acontecendo agora aqui. Por isso que a igreja usa a palavra apresentar. É a apresentação da dedicação, porque, na verdade, tanto o Naum, como a Josi, como a Julie, terão que dedicar o Luke todas as manhãs. eles se dedicam a Deus para poderem dedicá-lo. É deste jeito que a dedicação realmente acontece. E é muito lindo e muito importante nós lermos sobre João, o Batista, e sobre Jesus, o menino, o bebê. A Bíblia diz que ele crescia e se fortalecia em conhecimento e a graça de Deus estava sobre ele. A relação dele com os homens e com Deus era fruto da graça de Deus sobre ele. Então, o Luke, como um ser humano normal, inteligente, com capacidade de escolha, ele vai ter, por natureza, dificuldades de relação com a Julie. Cadê a Julie? Então, ele vai ter dificuldades de relacionamento naturais com a Julie, ele vai ter dificuldades de relacionamento com a mamãe. I'm sorry, mamãe, mas isso é verdade. Ele vai ter dificuldades de relacionamento com o pai, que vai tirar mais de letra, porque leva na brincadeira. você leva a sério, por favor. Então, ele tem essas tendências naturais, como todos os seres humanos têm. Quanto mais íntima for a relação do pai e da mãe com Deus, mais capacidade terão de poder entender as dificuldades naturais dele e corrigirem as que são de comportamento, ou seja, de vontade, de escolha. Entre as tendências de uma criança e o conhecimento dela é este o processo do desenvolvimento infantil toda a vida. E isto é a dedicação. Então, hoje, nesta manhã, o Naum e a Josi, juntamente com a Julie, estão entregando o pequeno Luke de volta ao Senhor para que ele o aceite como seu filho e para que a inimizade contra a serpente seja instalada nele enquanto ele ainda não tem maturidade para isso, quem vai fazer isso é a mãe todos os dias ensinando a palavra de Deus e o pai todos os dias dando testemunho e a relação de vocês, tanto vocês dois como com a Julie, vai ser para ele a força da realidade que seres humanos diferentes e pecadores podem viver em harmonia e união pelo amor que há em Cristo Jesus sobre nós. Nesta manhã, nós queremos chamar aqui na frente a família, os familiares da Josi, são dois irmãos, Josi? Chama o Moisa e a Mar, a Mar que esteve comigo durante três meses e o Moisa que chegou para levar a minha... Sua ajudadora, sua auxiliadora. Chamar o Gessé e a Sarah, meu outro irmão e minha cunhada, que estão aí, já vão embora também no final do ano. E eu quero chamar a minha família americana também, que é a Gil, o Silvio e a Camila. Ela foi muito bem acolhida aqui nos Estados Unidos por uma família americana. a Gil, o Silvio e depois a Camila, que vai ser outra babysitter, eu acredito, não? Do pequeno Luke. Muito bem, ela tem duas famílias, uma brasileira e uma americana. E é verdade isso, realmente, ela deu suporte muito significativo. Muito bem, eu vou tomar nos meus braços o pequeno Luke e com a graça do Senhor vou dedicá-lo a ele e daí eu gostaria que nós que estamos aqui à frente nos ajoelhássemos enquanto a igreja permanece reverente como está e após a dedicação, Julie, aí você vai cantar e eu vou explicar para você o que nós vamos fazer, está bem? Você segura para mim. Querido Deus e nosso Pai, obrigado pelo privilégio que nos dás do dom da vida. Vida inteligente e livre. Louvamos-te por esta possibilidade que nos deste por teu amor e misericórdia. Nós te louvamos porque mesmo nascendo pecadores e com tendências para o mal, em Cristo Jesus implantasse em nós uma semente que nos faz inimigos dessa natureza e dispostos a uma nova forma de pensar e também de agir. Nós te louvamos pelo Naum e pela Josi que no passado entregar a sua vida a ti e a cada dia tem renovado essa entrega. Nós te louvamos pela Julie que foi dedicada a ti e confirmou essa dedicação quando aceitou Jesus como seu salvador pelo batismo. Confirma sobre ela, Senhora, a sua dedicação hoje para que seja renovada a cada dia. e permita ao Pai que tanto Naum a Josi e a Julie a cada dia consagrados a ti por si mesmos eles possam também dedicar essa criança a este pequeno como tenho nos meus braços eles possam colocá-los nos teus a cada manhã e a cada dia da sua vida. Que ele possa Senhor receber a graça do sustento e proteção em seus braços nos braços do Pai Celestial de maneira que ele se desenvolva como Jesus em estatura e graça dentro de ti dos homens e que a cada dia ele se torne forte e poderoso tanto na palavra como na vida através do sustento da graça de Cristo Jesus. Recebe o Senhor para que seja teu e em tua misericórdia e bondade capacita-o Naum e Na Josi para receber-o de volta como teu filho e terem condições de sustentá-lo de prepará-lo de educá-lo para a volta de Jesus. Nós agradecemos pelos familiares que estão aqui e pedimos a extensão das tuas bênçãos sobre eles cada um em sua área no seu apoio que deram e que a igreja Senhor abençoada por ti seja responsável com esse casal para sustentá-lo em teus caminhos. Queremos entregá-lo Senhor também nos braços do pastor Sandro para que ele seja o condutor desse pequeno como filho do teu rebanho e ele como pastor do teu nome seja uma bênção para esta família. Nós agradecemos por esta dádiva e o dedicamos em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Agora enquanto a Júlia canta que é a segunda dedicação eu vou passar o pequeno Luke para os braços do pastor Sandro que vai ser quem vai continuar cuidando dele. o que é a palavra do pastor Sandro Amém. A little eyes that shimmer like a pearl He ruined you a song And to make it all complete He brought the masterpiece into the world You are a masterpiece A new creation He has formed And you're as soft and fresh As a snowy winter morn And I'm so glad that God has given you To me, little Lamb of God You are a masterpiece Now your life's a miracle Every time I look at you I stand in awe And I'll remember you A reflection of me And you'll always be my little Lamb from God And as your life goes on each day How I pray that you will see Just how much your life has meant to me And I'm so proud of you What else is there to say? Just be the masterpiece He created you to be You are a masterpiece A new creation He has formed And you're as soft and fresh As a snowy winter morn And I'm so glad that God has given you To me, little Lamb of God You are a masterpiece You are a masterpiece Amém Então, a Josie tem mais um convite a fazer Não, eu chorei porque, na verdade, o Luke é a oração respondida da Julia E ela orou aí E aí aconteceu É prova que Deus atende as orações Mesmo que elas demoram um pouco Nem que sejam 10 anos Mas Ele atende E eu quero convidar Eu tenho mais uns amigos especiais Que vêm louvar também No dia da dedicação do pequeno Luke Então, Ju, Carlinha e Cleiton E o pastor Sandro Pastor, você pode mostrar o pequenininho Você vai Você mostra ele para todo mundo O bonito do Luke Ele está com o cabelo de adolescente já Obrigado Amém. 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 This is His plan. This is my prayer for you. This is my prayer for you. Eu só queria falar uma palavrinha rapidinho Não falei antes porque a gente estava as duas emocionadas A gente ia chorar e não ia funcionar Mas na verdade é uma homenagem nossa E dos nossos bebezinhos que vão ser os best friends do look A verdade a gente só teve o bebê para acompanhar realmente Como a gente orou para você até agora A gente vai continuar orando para o look Muito bom, duas grávidas cantando fica muito bom, realmente Parabéns a família, Herter Louvado seja Deus, parabéns a igreja que recebe mais um filho E que o senhor seja louvado em todos os seus dias Até o encontro com o senhor nos ares Amém Ok O Enzo está trazendo a sua homenagem ao colega dele Que vai ser mais novo É Abre 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 Aplausos. Aplausos.